Oi, gente, eu comprei uma moto e essa moto não cai, viu? Não cai, duvido! Fica só olhando. Força! Gol rápido! Pista! Desculpa! Ah, não, gente, é porque tem que comprar a Game Pass pra não cair aqui, ó. Oi, gente, eu tô comprando... Eu tô comprando a Game Pass que nunca cai, sabia? Nunca! Comprei, vamos começar de novo, vem, de novo. Tá bom! Vamos de novo, começar de novo e eu vou mostrar agora que eu nunca mais caio, vem cá. Aqui é a moto, aqui é a moto, nunca mais cai. É a moto que nunca cai, né? Vamos! Olha que cabe... Ah, não, a moça entrou na frente! Saiu! Não, agora vai dar certo, vem. Olha que cabe duas pessoas. A gente! Acelera, motorista! Três pessoas, gente! Três pessoas na motoca! Não me fez! Pera um pouco, pera um pouco. Tá errado! Nath, cabe quatro pessoas. Nath, na motoca, cabe quatro pessoas. Ah, não consegui! Não, não consegui. Pera um pouco porque a gente vai reto agora. Pera! A pista tá errada! Tá certo! Como é que é arrumar a pista? Eu já arrumei, já arrumei. Agora nunca cai, a gente fica olhando. Vamos! Vamos! Viu que nunca cai a motoca? Não vai mesmo! Viu? Nunca vai! Eu comprei aquele pé. Agora que a gente vai chegar no final do mapa, gente! Do mapa de motoca! Acelera rápido, agora sobe mais, tá bom? Tá bom! No topo, tá bom? Tá bom! Uau! Vai subir muito alto agora! Uau! Ô, Nath, depois eu pego um carro que cabe quatro pessoas, tá bom, Nath? Tá bom? Uau! É verdade! Vocês me esqueceram aqui! Desculpa, Nath! É porque a motoca só cabe três pessoas, Nath! Depois a gente busca! Gente, essa motoca cabe um montão de gente, né, gente? Um montão, né? É, um montão! Pois é, motoca! Pois é, defesa do mapa! Não, mantinha na motoca! Vai, motoca! Motoca tá devagar! Não, Sofia, ela tá rápida porque a motoca tem que ter força! Tá chegando, gente, no topo! Ela tá se caindo! Você caiu! Não, Sofia! A motoca chegou! Chegou! Agora a gente pode ir... Onde que vai agora? Eu nem sei! É no menu! Ah lá, teleportou! Agora a gente vai pra fase dois! Olha a fase dois, gente! Olha, eu mudando as nossas! Gente, agora eu vou comprar o novo carro, porque eu só olhando, tá bom? Tá bom! Aqui, ó! Eu já tenho o jato, eu já tenho o trem, eu já tenho a bicicleta... Qual que eu compro? Vocês querem que eu compro? Qual? Qual? A bicicleta! A bicicleta! Bicicleta! É, vamos de bicicleta! Vocês não querem ir de submarino, não? Submarino? Pode ser! Pode! Submarino? Será que o submarino capa todo mundo, o submarino? Acho que sim! Ele capa todo mundo, o submarino é grande! O que o submarino? Tá bom, é a tua! Tá bom, desculpa! Pronto, coloquei o Sussu aqui, o Sussu! Pê, Sussu! Uia! Eita! Ele vai ter todo mundo! Cabe todo mundo, cabe todo mundo, cabe! Cabe! Tá todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo, todo mundo! Acelera! Tem até um menino! Olha, gente, tem um menino junto! O submarino, ele vai embaixo do trilho, gente! Olha que legal! Ele parece uma baleia, não é uma baleia? Parece! Olha, gente, a gente vai chegar no final, né? No final, né? É, no final! Ele é muito rápido também! Ele é muito rápido! Ele é muito rápido, vai virar de cabeça pra baixo! Ui! Ui! Ah! Não valeu! O submarino é... Pera aí, gente, eu vou comprar aqui pra voltar! Aí, voltou, viu? E aí, vem! Voltou com todo mundo! Voltou com todo mundo, né? Porque eu comprei, eu comprei! Agora vai dar certo, escolhendo! Ui! Ui! E eu deu certo, gente! Deu certo! É porque a gente foi tão rápido, mas tão rápido, que ele até bugou, que não buga! Isso, né? Ele é super velocidade mesmo! Super velocidade, né? Perigo! Tinha uma placa de perigo! Não, Nath, mas é porque eu tenho a Gamepad e nunca caí, aí o submarino agora vai chegar no final, fica só olhando, tá bom? Ah! Agora desce! Ui! Ui! Uou! Uou! Agora tá chegando no final, passando pelo pirulito, aqui tem um chiclete e também tem um... Olha, gente, é um apito! Não, não, apito não, é uma pipoca! É uma pipoca! Ali é pipoca! É porque a gente tá na terra dos doces, né? Aí tem pirulito! É! E tem bolo! E tem pipoca! Corre! Já tá chegando o final, gente! Já tá chegando! Ali é o final! Falta pouco! Falta pouco! Falta pouco! O submarino tá indo! Vai passar por baixo da menina! Oi, menina! Olha ali, tem baixo dela! Ela quer chegar primeiro, não vai! Não vai! Não vou deixar chegar primeiro! Eu passo! Eu passo! Passei! Viu? Eu não vou deixar ela passar a gente não, tá bom? Eu tô embaixo dela! Eu tô embaixo dela! Ela deve estar com medo, pensando que é um tubarão! Pum! Pum! Ela deve estar com medo, pensando que é um tubarão! Parece um tubarão! Parece um tubarão! Ela voltou! Ela voltou! É porque ela não tem o submarino, que tem muita força! E agora a gente vai chegar no final! Um, dois, três e... Chegamos! Aê! Agora eu vou comprar um ônibus pra caber todo mundo e vou levar todo mundo comigo! Aqui o ônibus, gente! O ônibus! Coloca! Todo mundo vai querer vir comigo! Fica só olhando! Aqui, todo mundo! Bim, bim! Quem quer vir? Vamos! Olha, tá todo mundo subindo, gente! Olha a galerinha! Olha, tá todo mundo subindo, gente! Outras pessoas! Vem, sobe! Vem, todo mundo! Vem, sobe! Bim, bim! Olha todo mundo subindo! O Mozinho tirou meu ônibus! Coloca de novo! Eu vou colocar outro ônibus! Bim, bim! Vem, sobe! Todo mundo vem! Todo mundo no ônibus do Loquinho! Bim, bim! Olha todo mundo subindo! Acelera! Piu! Vamos! No ônibus do Loquinho! Todo mundo acelerando! Ele é muito rápido! Não cai, não, não! Olha lá! Sofia! O seu gato tá do lado de fora, Sofia! Cuidado, cogero! Olha no trilho! Sofia, o seu gato tá do lado de fora do ônibus, Sofia! Cuidado, cogadinho! Não, mas ele aguenta! Ele é forte! Não, Sofia! O seu gato vai cair, Sofia! Coloca ele pra dentro! Coloca o gato pra dentro, Sofia! Ele não é por dentro! Ele gosta de tomar arzinho! Ele gosta de ficar do lado de fora! Ô gente, vamos passar! Todo mundo tá na nossa frente? Vamos? Vamos! Então vai mais rápido! Eu tô mais rápido! Quase passando esse último! Olha o menininho ali! Será que ele quer vir com a gente? Será que ele quer se eu tô dando uma buzinadinha? Ele quer! Vamos ver se ele quer! Bip, bip! Oi, mocinho! Olha, ele caiu! Olha, tem um perdido ali! Bip, 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 bip! Acelera! Brum! Ele tá achando que é muito espertinho o rapto, né? Mas a gente vai alcançar ele, não vai? Tem muito carrinho lá na frente? Tem muito carrinho. É, olha o tanto de carrinho lá na frente. Tá tendo engarrafamento. A gente passou o primeiro menininho! Agora vamos passar o segundo. Estamos chegando no topo. Aqui o topo. Aí, chegamos, gente! Chegamos! Olha, tem até um botão aqui. Tem como a gente trocar de carro. Até um botão! Ô, gente, vocês querem trocar de carro? Sim, sim! Eu quero, eu quero! Mas se a gente pular aqui, a gente vai perder, né? Não vai, não! Não! Vai, a gente vai perder. Não, não vai, não! É só pular no trilho! Tá bom, pulei! Pulei, vem, vem, vem! Ah, depois tu tá dando sozinho! Ô, gente, o que ficou doente, gente? Oi, que voz! Não, Didi! O quê? Como era pra trocar? Era pra trocar! Caraca! Foi difícil! Vem, rapatinha! Você caiu, amantinha! Mas você tem que prestar atenção! Só sobrou nós dois, Sofia, e eu vou chamar uma coisa pra gente agora aqui em cima, tá bom? Tá bom! Vem, Sofia, vem! Desculpa, Sofia! Agora vai eu sozinho, gente! Jato! Cabeça pra baixo! Não é bem rápido! Mais rápido do que o mais rápido do mundo! Eu virei um jato agora! Eu virei um jato! Decola! Turpa! Agora prepara aí! Voar! Não gostei! Agora eu vou colocar o helicóptero! Caraca! Todo mundo decolar! Bora! Vem todo mundo, vem! Paguinho! Vem, Nath, vem! Piuí! Vamos, cintra! É, Paguinho! Olha, o helicóptero tá levando todo mundo, né? É! Vamos! Sofia, cadê você, Sofia? Vou ficar aqui embaixo! Olha, gente, a gente tá em cima da menininha! Olha, menininha! Tá rodando! Tá caindo! O helicóptero não tem força! O helicóptero não tem força por aí! Paguinho e puxa! É, é fraquinho! Força, helicóptero! Agora eu vou fazer força! Paguinho e puxa! Paguinho e puxa! Paguinho e puxa! Paguinho e puxa! Mais força! Paguinho e puxa! Tá rodando aqui, não! A gente vai ter que levar um mais forte! Pau! O trem gigante! O trem gigante! Vem todo mundo, vem! Na locomotiva! Vamos, vamos! Esse cabe todo mundo, né? Todo mundo, né? Piuí! Oxi! Alguém tirou a locomotiva! Acho que ele é pesado até demais! Vem todo mundo na locomotiva, vem! Bora! Piuí! Todo mundo na locomotiva, subindo, subindo! Ele não é pesado, não! Ele consegue subir! Ele não é pesado, não! Sebe! Não vai também! Tem que ser algo mais leve! Vamos pegar o mais leve? O helicóptero era leve! Não, vamos pegar, gente! O mais leve de todos, o mais leve de todos! Pau! O trem de ferro! O trem de ferro! Ai, vai ser mais pesado! Vai não, porque você é forte! Fica olhando! Piuí! 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 O trem de ferro é forte! Eu vou ter uma força, vai! Vai também! É perco! Tá bom! Mas eu acho que é o motorista! Eu vou pegar o mais forte, então, de todos! Esse aqui vai dar! Esse aqui vai dar! Pessoal olhando! Vem! Vamos! Vem, cabelo! Vai, não! Vai, não! Não gostei! Vem, cabelo! Vem, cabelo! Tchau! Vem, cabelo! Vem, cabelo! Vem, cabelo! Tchau.